Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala por mais uma oportunidade de juntos termos feito uma das coisas que mais lhe agradam Que é o salat em jamaah Num lugar que esperamos e rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala Que seja muito benéfico Continua a ser como sempre foi, muito benéfico para todos nós E mais outros que por aqui passarão Estamos, Alhamdulillah, no colégio Hamza Um colégio que eu considero minha escola Eu nunca estive aqui, mas eu considero minha escola Talvez alguns irmãos se perguntem como é possível Considero minha escola porque, Alhamdulillah O fundador deste colégio também me ensinou a distância Tive esse favor de Allah subhanahu wa ta'ala beneficiar do conhecimento do Cheikh Aminuddin Desde meus primeiros dias de aprendizagem Alhamdulillah Considero alicerce do pouco que eu sei Sobre esta religião Foi através dos livros do Cheikh Aminuddin Que conheci o livro de Allah Aprendi a ler o livro de Allah Conheci o profeta Muhammad Salallahu alayhi wa sallam E aprendi como invocar Allah subhanahu wa ta'ala Para mim essas três coisas são básicas O livro de Allah, o mensageiro de Allah E como invocar Allah subhanahu wa ta'ala Se vocês se lembram Eu estou a falar de três livros Estou a falar Primeiro, Muhammad, o mensageiro de Allah Foi o primeiro livro do Islam que eu li na minha história Depois foi o livro de História do Alcorão e Regras de Tadjuid Depois foi Duas e Rituais Estes livros A partir daí eu me considero aluno daqui À distância E aproveitar a oportunidade Como sempre fiz, alhamdulillah De pedir a Allah subhanahu wa ta'ala Que recompensa o Cheikh Por tudo que tem feito por nós Lhe dê mais tempo de vida E lhe coloque na lista daquelas pessoas Que demoram de morrer Só para beneficiar os outros E eu espero que vocês façam esse doar sempre Não vim aqui para elogiar o Cheikh Aminudim Mas também É direito do musulmano Agradecer o outro musulmano O Nabiya sallallahu alayhi wa sallam Disse Aquele que fizer alguma coisa boa para você Você tem que fazer o que? Compensar Ou seja, dar um retorno A gente não consegue pagar nem dinheiro Nem thawaba ao Cheikh O único pagamento que vamos fazer É só jazabullahu khaira Que Allah recompense com o bem Porque o que está a acontecer convosco Teria acontecido comigo O que aconteceu comigo Teria acontecido convosco Hoje estou aqui Alhamdulillah Para Em poucos minutos Nos recordarmos De Allah subhanahu wa ta'ala Não tenho muito tempo Porque Vi um pouco atrasado E lá na hospedagem Ainda não conheço as regras Não dá para chegar tarde Então tenho que falar um pouco Para depois correr para lá Inshallah Mas eu sei que estou à frente De pessoas que procuram O conhecimento Vocês estão a procurar o conhecimento O conhecimento é vasto Vão adquirir o que vão adquirir Mas é como se não tivessem feito nada Quando a pessoa aprende cada vez mais Descobre que afinal não sabe mesmo Se você for aprender E se convencer que sabe É melhor começar a dizer Você ainda não sabe nada O maior sinal De que você está a aprender É quando você reconhece que não sabe Mas basta começar a se achar que já sabe É melhor voltar para zero Porque você ainda não sabe Por que? Lembram-se daquela história De Nabi Musa Quando estava com Al-Abdu Salih Aquele que nós chamamos por Al-Khadir Veio Uma andorinha Ou se chama assim Um pássaro Que pousou no barco Onde eles estavam E o pássaro Bebeu um pouco da água do mar Se bebeu Colocou lá o bico dele E Restou um pouco de água Al-Khadir disse para Musa Que visto o que o pássaro fez Aquela água que ele tirou E ficou aqui Comparada com aquela água Que ficou ali no mar É a mesma coisa O conhecimento que eu tenho O conhecimento que você tem Comparado com o conhecimento de Allah A gente não sabe nada Mas você sabe que Musa Para procurar este servo A causa foi De que alguém Levantou na mesquita E perguntou ao Musa Man a'alamu Nasi Fil ard Oh Moisés Quem é a pessoa mais sábia Aqui na terra Moisés disse Que era ele Mas ele não respondeu Por orgulho Moisés disse Ana Eu sou a pessoa mais sábia Por quê? Porque Era profeta Era a única pessoa Que recebe o conhecimento Diretamente de Allah Não era por orgulho Era o que ele achava Se a pessoa que mais sabe Aqui sou eu Porque eu tenho informações Diretamente do Criador Não estava a se orgulhar não E Allah enviou O anjo Gabriel Ou digamos Allah O subhano a taila Falou para Moisés Disse Você respondeu mal Existe alguém que sabe Mais aí do que você E só para você saber Que ele não falou Por orgulho Imediatamente pediu Allah Subhano a taila Para que ele mostrasse Onde está essa pessoa E falaram Que para você encontrar Precisa ultrapassar o mar Atravessar o mar A história vocês conhecem Então estávamos Estamos aqui Perante duas pessoas sábias O Musa Que pensava Que era mais sábio E o Al-Hadr Que tinha outro conhecimento Que o Musa Não tinha Os dois Na verdade Não sabem nada Comparado com O conhecimento de quem? De Allah Então sempre que você estudar E começar a se enganar Que sabe É melhor voltar atrás O conhecimento é assim Quando ele penetra Lhe ensina mais Que você não sabe Claro Comparado com outros Você sabe Mas tem que saber Que tem um oceano Na sua frente Então eu estou À frente de pessoas Que procuram O conhecimento Que são vocês O conselho Que eu quero deixar Para vocês Começando por mim mesmo É Antes de alcançar O que você quer Você já tem outra coisa Que você não sabia Al-Nabiyu Sallallahu Aleyhi wa sallam Disse A pessoa que segue O caminho A procura Do conhecimento Sallallahu Não são nomes Que vocês vão tirar Daqui Não são nomes Que vocês vão receber Lá nas comunidades Não são diplomas O objetivo do conhecimento É Djana Então se você chegar No Djana Então pode gritar Como quiser O que significa isso? Significa Que enquanto você estudar O seu objetivo Deve ser O Djana E quem procura O Djana Tudo que perder Aqui no Dunya Vai ganhar lá E mais Se você conseguir Ir atrás Do conhecimento Em vez de perseguir O Dunya O Dunya É que vai perseguir A você Ouçam isso A segunda coisa Este conhecimento Tem coisas Que Facilitam Você pode ser Inteligente Como dizem Outras pessoas Pode ter Cabeça fresca E mesmo assim Não ter o conhecimento Porque tem coisas Que você Não deve deixar Atrás O conhecimento O que é? Na verdade Para o nosso conhecimento É aquela informação Que veio do nosso Criador Para o nosso conhecimento É a mensagem De Allah Por isso se chama O que veio de Allah É o Coran Tudo bem Quer ter conhecimento Gaste muito tempo A ler o Coran Por mais que você Não perceba a língua árabe Gaste muito tempo A ler o Coran Por mais que você Não perceba A língua árabe Por que? Porque O conhecimento Não se dá A um mentiroso A um falso A um corrupto Não se dá E quem sempre Leia o Coran Sempre fala A verdade Tem medo De ser corrupto Então já Abriu o caminho Para você ter O conhecimento Leia constantemente O Coran Por mais que você Não perceba A língua árabe Por que? Temos vantagens Ao ler o Coran Você não sai a perder O Coran É uma coisa Que só deixa ganhar Escutar a leitura Do Coran Você ganha A idha a cura O Coran Tastami ulahu Wa ansito Laallakum Turhamun Allah tem pena De pessoas Que só escutam O Coran Ainda não leu Nem sabe O tafsir Só escutar Laallakum Turhamun E quando Allah Tem pena de você Você já está feito Quer dizer O castigo de Allah Nunca vai chegar a você Você nunca vai viver Humilhado Allah não vai lhe deixar Envergonhar-se Você não vai ser Subordinado de ninguém Porque o rahma De Allah Está consigo Laallakum Turhamun Essa é a vantagem De escutar o Coran Tudo bem Se você percebe A língua árabe Ou depende Das traduções Dos sons Você lê E fica A refletir Afalata Dabbaruna Al Coran Acabe lê esse versículo Se o teu coração está selado Só por escutar Ou acompanhar a leitura Do Alcorão E começar a refletir Abre-se esse selo Quem não reflete O coração fica fechado Quem reflete Abre-se Ainda não recitou Leu Está a refletir O que é isso? Refletir É a abertura Do seu coração Vamos na recitação O que é isso? O que é isso? A pessoa que lê Perfeitamente O Alcorão Perfeitamente significa o que? Com regras de Tadjwid Regras de que? Al-Wakf Essas coisas todas Mudude Essas coisas todas Essas pessoas Ganham o nível Dos anjos Embaixadores Anjos Embaixadores São aqueles que transmitem A mensagem de Allah Que trazem as ordens de Allah Para serem cumpridas Aqui na terra Pegam informações Do que aconteceu Aqui E levam para Allah Esses chamam-se As-Safara Al-Kiramis-Safara Você continua ser humano Mas o seu nível É de anjo É fácil É fácil Você é desempregado Receber dinheiro De ministro Onde é que você Viu acontecer isso? Não faz nada Mas o seu salário No mês É como de ministro Você é pessoa Mas está no nível Dos anjos Porque sabe Recitar o Alcorão Está bem Nem todos Sabem recitar o Alcorão Com regras Outros estão Em agagajar E aquele que recita o Alcorão Começa a agagajar Mas ele faz esforço Tem aquela intenção De aprender Allah lhe paga Duas vezes Está fazendo esforço Está vendo que até agora Ninguém sabe perder Em frente do Alcorão Ninguém Tem outro nível Se você sabe Se calhar Você é professor De Alcorão Conhece todos Os kiráates Conhece todas As regras Mas só pedir Alguém Para recitar E você ouvir Também sai a ganhar Porque era suficiente Dizer que Eu sei ler Eu ensino Não preciso ouvir De ninguém A Nabi Uma vez Pediu a um dos sahabes Lerá o Coran Quero escutar O sahab disse Como é que eu vou recitar Para ti O Alcorão Do tipo O senhor é o mestre O que é que eu vou ler De jeito aqui O que é que o profeta Muhammad disse Eu gosto de escutar O Alcorão Quando é recitado Por uma outra pessoa Eu é que recebi Eu ensinei Mas também quero ouvir Então sendo professor Pedir ao seu aluno Para recitar E escutar Você entra Em que grupo Resultado Se você quer seguir O profeta Muhammad Nesta sunnah De pedir seus alunos Para recitarem Você gostar Você está no grupo Daqueles que amam O profeta Seguem o profeta E em retorno E em retorno disso Allah vai te amar Em frente do Alcorão Não tem como perder Ah tem como perder Ah tem como perder A segunda coisa Quer ter conhecimento Leia sempre o Alcorão A vantagem imediata De você ler sempre o Alcorão É que você Aprenda a língua árabe Falada por Allah A língua árabe Falada por Allah E aprender a língua árabe Vocês sabem qual é a importância A primeira importância É que você perceba A mensagem De Allah Essa é a segunda coisa A terceira coisa Que você deve ter em conta Neste caminho De aprender É Fazer Muito Salat Por que Muito salat Eu disse Alcorão Por que É a palavra Que veio De Allah Sempre que você recita Você está a falar O que Allah Falou Não há tempo Para mentir Não há tempo Para gastar Em coisas Fúteis E o salat No Alcorão Tem uma passagem Que vocês sabem Muito bem Onde Allah Diz Wala Zikrullahi Akbar A maior coisa É o que? A recordação De Allah No Alcorão Está cheia É claro que A melhor recordação De Allah É recitar o Alcorão Mas por que Que eu estou a falar De salat Salat Porque É o único Ato De adoração É a única Ação De adoração Que ao fazer Você Não tem Contato Com ninguém Senão Allah Então A pessoa já Fazer To'af Em Makkah A circundar A Ka'aba A única Diferença Entre To'af E Salat É que no To'af Você fala No Salat Você não pode Falar com ninguém Senão com Allah Mas para fazer To'af É preciso fazer O Do Não é isso? No Salat Não A Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dice Inna Hathi Assala Lá Yasluhu Fiha Chey Un Min Kalam Nais Enna Má Hua At Takbir Wat Tasbir W Quira Atul Quora An Ou Kama Kala Ale Salatu Assalam No Salat Não Se Deve Colocar Nenhuma palavra humana O Salat é composto de o que? Takbir, Tasbir e Quran Onde você estiver sempre ligado Com o Salat, está exatamente Ligado com Allah Subhanahu wa ta'ala E quando Allah está Ligado com alguém Esse alguém está seguro Vamos lá voltar um pouco atrás Porque eu tenho pouco tempo e não quero falar muito A primeira coisa qual é? Os que ficam perto de quem fala Tem que ficar mais atentos porque eu pergunto Estão mais perto Primeira coisa qual é? Quran É verdade? Não Somos muitos Cada um entende do seu jeito Vamos, o que mais? A primeira coisa que você deve ter em consideração Que você não sabe ainda Humildade Depois de mim falar do que? Do Quran Depois do Salat Vamos lá fazer ligação Quando você estuda Só para adquirir o Jannah Quando você estuda Só para entrar no Jannah Do tipo Tudo que vou aprender É só para entrar no Jannah A primeira garantia que você tem Perante Allah É que Allah Nunca vai alterar A tua intenção Porque o profeta É só para o Jannah É só para o Jannah O resto das preocupações Do Dunyá Vão parecer zero Para si Você não consegue ver Que há pessoas que vão estudar Muito longe Madina Jidda Sei lá onde Voltam Aqui estão aí a beber Sabe qual é o segredo? Não foram com a intenção do Jannah Que deram Uma outra intenção Que eu não sei dizer Nem vocês sabem Mas é outra Quem vai com a intenção do Jannah Allah protege Desses fitnas Vocês não vão pensar Porque estão aqui no colégio Todos estão salvos Cuidado O Dunyá está A vossa espera lá fora O Dunyá está A vossa espera Para ceifar Quem veio aqui Com boa intenção Então por isso falei do Jannah Porque tem a ver com a intenção Falei do Coran Porque este Coran Como vocês sabem Se você se assegurar Com o Coran Estará sempre Encaminhado Depois o Salat O Salat sabe o que? O Salat era o segredo Do profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Os sahabas dizem Que qualquer aflição Que o profeta tinha Ele corria para o Salat Em outras passagens O profeta Muhammad De pé de Allah Subhanahu wa ta'ala Para fazer o Salat Como o motivo Do seu bem estar A frescura dos seus olhos Por isso eu juntei estas três coisas Não que não hajam outras Mas estas três coisas São muito básicas Para quem procura O conhecimento Você pode perguntar Mas está a faltar uma coisa Revisão Quem procura o conhecimento Tem que fazer revisão A revisão está nestas três coisas Sabia? A sua boa intenção A sua ligação com o Coran E o seu Salat Onde você vai pedir A revisão Revisão está aí Muitas vezes Essa coisa de revisão Vão me desculpar Mas peço que vocês Me percebam bem Essa coisa de revisão Sabe o que? É insegurança Uma pessoa que tem segurança As vezes não precisa Fazer revisão Sabiam, né? É como faculdade Faculdade é para recuperar O conhecimento Que você adquiriu Lá e esqueceu Desde a primeira Até a décima segunda Não é de aprender Novidade lá Se vocês já passaram Sabem disso Faculdade é só Do tipo Esqueceu? É aquilo Esqueceu aquilo Não sabia Aprenda bem É, é, é Não tem mais Por isso se chama Ensino básico Básico quer dizer Alicerce Depois Médio Médio é O que é uma coisa Que está no meio Depois faculdade Para ensino superior É só para você Rever o que A vida não é assim A vida é revisão Você nasce Pequeno Cresce Cresce Depois Casa Quando casa Tem um filho O filho Como você Que era pequeno Já está a rever Ao ver Seu filho Está a se rever Assim É, a vida é revisão É ou não é? Você não tem filho, né? Quando casar Há de nascer Seu filho Então é para se ver Como você era Está a se rever Você não trouxe novidade Você apenas Está a fazer revisão Se você não Respeitava seus pais Começa a ver Como é que dói Educar alguém E depois não lhe respeitar Através daquele Então essas três coisas São bases Para um Que procura o conhecimento Principalmente Quando estamos a falar De conhecimento religioso Não sei se vocês perceberam Eu não estou a dizer Não faça revisão Estou a dar exemplo Não estou a proibir revisão Porque se eu for a proibir revisão Estou a mentir A Nabi Alessalatussalam Fazia revisão Do Coran Com o que? Com Jibril Alessalatussalam Uma vez por ano Até que chegou O tempo da morte dele Já tinha feito duas vezes Num ano só A saber que Allah disse Se não criou O kafalatansa Mas por que que fez a revisão? Porque a revisão Por sermos humanos Nós esquecemos Só que o exemplo Que eu estou a dar Não tem a ver com isso Tudo bem Estes três conselhos Vão te dar um fruto Muito bom Boa intenção Ligação com o Coran E Salat Vão te dar um fruto Muito bom E esse fruto Você vai ter que ver Quando chegar o momento Da sua morte Inshallah Quem tem boa intenção Está sempre ligado Com o Coran Depois Faz o que? Faz muito Salat Não significa Que não tem pecados Às vezes Cai num pecado Volta Cai aquele A boa coisa Que vai acontecer Consigo É que quando chegar No momento Da sua morte Você vai pensar Sempre bem Em Allah E essa é uma coisa Que o profeta Muhammad Alessalatussalam Recomendou Todo aquele Que morrer Ou que estiver a morrer O conselho é esse Pensar bem Em Allah E o Allah E você não há de pensar Bem em Allah Se você não tinha Boa intenção Se você não tinha Ligação com o Coran Se você não fazia Salat Não há de pensar bem em Allah Tenha lá certeza Essas três coisas Se você não tem Chega o momento De morrer Começa a pensar Mal de Deus E isso é perigoso E a pergunta é O que é que você Está a procurar Aqui no Dunia Ou não sabe ainda Não sabe por que é que nasceu Por que é que vive O que é que está a procurar Está a andar só Mesmo galinha Que dizem que não procura nada Anda a procurar de lixeira Para ver se encontra comida aí Meu irmão Você está aqui no Dunia Como musulmano A procura só De uma coisa A satisfação De Allah Subhanahu wa ta'ala Onde Allah Ficar satisfeito Consigo Você entra naquela linha Radiyallahu anhumu Acabou E não se agrada A Allah Sem boa intenção Não se agrada A Allah Longe do Coran Não se agrada A Allah Sem solat Jazakum Allahu khairan E sallallahu a sallam A'la nabina muhammad E alhamdulillahi Rabbil alameen Assalamualaikum Wa rahmatullahi E ao baracato A Allah E ao baracato E ao baracato E ao baracato E ao baracato